Oi gente, tudo bom? Vocês estão perdendo a graça Gente, eu estou com 40 Agora quem está parando de se inscrever no meu canal? Ontem eu estava com 41 Ontem eu estava com 42 Quando foi uma ideia de alguma coisa Eu estava com 41 41 E agora eu estou com... Eu estou com 41 40 Gente, então Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal Eu quero... Chega em... 40 50 50 mil Então para isso vocês estão que se inscrever Se inscrever Se inscrever Deixar o like 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 Se inscrever muito Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau